Eu beijo rainha, tem sabor, vem me dar o teu calor Quem gosta em mim, cuida-me, mamãe, não deixa o tempo ir embora Eu beijo rainha, tem sabor, vem me dar o teu calor Quem gosta em mim, cuida-me, mamãe, não deixa o tempo ir embora A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada, me dá açúcar lindo, me encosta na parede Põe açúcar na passada, me dá açúcar lindo, me encosta na parede Põe açúcar na passada, me dá açúcar lindo, me encosta na parede Me dá açúcar lindo, me encosta na parede Põe açúcar lindo, me encosta na parede Põe açúcar lindo, me encosta na parede Põe açúcar lindo, me encosta na parede